Hello, gente! Tudo bem? Vou gravar do celular agora. Minha câmera deu um probleminha. Ai, não tô mais acostumada a gravar do celular, mas até consertar minha câmera, que vai demorar um pouco, é o que vai ter. Mas o celular é bom, pelo menos eu acho que vai dar certo. Antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal, dá o joinha, vai me seguir no Instagram aqui. E vamos passar o domingo de Páscoa juntos. O domingo é muito bom, que eu estou tirando o lençol. Cala, Kitina, tá aqui, peraí. Vem. Sobe na cama. Sobe. Sobe. Sobe na cama, Kit, Kit. Vai, Kit, Kit. Sobe na cama da mão. Tô assistindo o meu vlog de fim de ano com a Bia. Legal, né? Eu tô mostrando o quarto. Cala, Kitina, tá aqui. Cala, Kit, 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 Kit. Ai, que coisa linda que eu sou. Quando a gente era vivo. Ai, que saudade de sair na rua. E o que a gente ia fazer agora é tomar um drink de graça do hotel, porque, né? Ai, o que a gente ia fazer é andar na praia. Tá. Ai, que saudade da praia. Ai, que delícia, gente. Fim de tarde. Vou deixar aqui em cima o link desse vídeo, tá? Gente, meu lookinho de hoje. Esse vestido que é da Forever 21, que eu amo. Ai, eu pus uma tcharinha na cabeça. Ai, muito ruim gravar de celular, gente. É isso, gente. Vamos nos conformar. Cala, Kitina, tá ali? Cala, Kitina! Cala, Kitina! Você tá muito satiada, né? Cala, Kitina, tá ali, tá ali? Tchau, Vietnam,ata! Cala, Kitina, tá ali? Cala, Kitina, tá ali? Cala! Cala, Kitina. Cala, Kitina. Fala mãe Oi? Fala Cala que Tina comeu toda a caixa Você comeu a caixa da vovó Você comeu a caixa Olha quanto binguedo você tem Vai brincar com seu binguedo Cadê o binguedo? Cadê o caco? Cadê o caco? Cadê o caco? Cadê o caco, Cala? Ela tá com medo Pede a pata, mãe Não dá Senta Dá a pata Pronto Pronto Chegaram os nossos ovos Dá licença que vocês estão no claro Esse é o meu Que é cocrante Vocês pegaram esse desse tamanhico? É porque só tem esse daí de Marcimel Ah, esse de Marcimel e esse de Nutella Do de Siena Gente, essa marca é muito maravilhosa É uma fábrica Que tem em Perdizes De Siena Olha que delícia Gente, agora eu tô vendo quando eu fui pra França Eu tava muito mal esse dia De labirintite Eu tive um negócio que chama síndrome do... Ah, esqueci agora De um negócio de labirintite Que parece que você tá no... Depois que você anda muito tempo de trem e avião Parece que você fica... Balançando É horrível Eu fiquei assim o dia inteiro A gente passou um dia em Paris Eu fiquei o dia inteiro assim Então pra mim não foi uma experiência muito boa E tava tudo vazio Tava estranho esse dia Estamos aqui assistindo Andrea Bocelli Cala que Tina tá fazendo nana Ah, mamãe tá cozinhando papo Olha, mãe O que você vai fazer? Eu vou fazer uma lasanha Bola mil Uma lasanha Tudo é boa na gente Quem quiser receita Procura na internet É clarinha Cala que Tina Quem vai comer lasanha, meu amor? É clarinha É você Clara Você vai comer o gelo Ou você vai ficar do lado dele aí? Vai derreter? Vai derreter o gelo, Cala que Tina Come o gelo Gente, olha lasanha Vamos comer lasanha Tomando um vinho rosê E assistindo esse filme Que eu tô gostando Tô curtindo bastante Vamos abrir o ovitio Sim, eu posso ir Ok Tá, a Tina tá aqui Não Vocês passaram álcool? Passei Dá licença Dá licença Kit Dá licença Dá licença Então a mãe é de marshmallow É o que eu não me derreter o gelo? É o meu É a mãe que me derreter o gelo Não, não 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 É o gelo 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 Sim Tá Ok Olha que lindo! Você não pode comer um quarto! Você não pode comer um quarto, sabe? Nossa, eu esqueci os bebês. Você está brincando? Olha o que minha mãe comprou. E esse é do que? Ela. Não dá para ver? Olha! Meu Deus! Meu Deus! Perdeu! Tchau! Tchau! Daqui pra mim. Daqui. Daqui. Daqui pra mim. Daqui. Ela tá muito nervosa. O celular aí, eu fui pisada. Ai, que louca. Que boa. Quem vê, pensa que é brava. A gente tá às 11 de tanto comer. Cala, Cristina. Dá tchau pra todo mundo. Sobe. 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 Senta. Fala pra todo mundo. Boa Páscoa pra vocês. Vocês são muito bem-vindos no canal. Se inscrevam. E eu vou continuar aqui pra alegria de todo mundo, porque eu sou muito linda. E eu tenho brinquinhos na orelha. Né, Calactina Kitty Kitty? Hoje eu vou deixar vocês no fuço da Calactina. Tá bom? Um beijo. Tchau!